Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Se você já deixou seu like, comenta a hashtag like aí. Se você quer um salve, coloca a hashtag salve. E se você curte aí animatronic, você coloca a hashtag animatronic aí, que é muito importante, fechou? Então deixa o seu like aí, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, se você não for desclarecido, dá o sininho nas notificações. E é isso, galera. Fiquem com o vídeo. É nóis! Ai, caraca, nós... Essa aqui é o lugar que... Que mandaram eu vir ver... Essa escola aqui que... Que provavelmente o... O meu filho vai passar um tempo aqui. Deixa eu... Deixa eu descer aqui. Para, carro. Tem muita gente aqui na frente aí, com certeza tem um monte de parque. Aqui, vá. Deixa eu ver... Olha só... Essa é a tal da escola de MCs, né? Uhum... Essa escola vai causar... Pim... Foca! Eu sei que eu tô empolgado com o meu filho MC que veio pra cá, mas beleza. Em breve ele tá vindo. Tá, deixa eu ver. Tem um baú aqui. Ah, tem um livro aqui. Alguém esqueceu o livro aqui, ó. Foi você? O carro de mongol. Você tem um carro de mongol hoje, hein? Olha, louca. Meu meu filho deus do céu. E essas menininhas aí. Eita. Deixa eu ver esse, cara. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse livro. Dentro dessa sala está o bebê Toy Bonnie. Ele tem um ciclo de vida muito avançado. Cuide bem. Tá sacanagem com a minha, cara. Que eu venho aqui. Terminar a papelada do bagulho lá do... 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 Do meu filho estudar aqui. E aparece a desgraça de um... De um ciclo de vida. Ah, mas sabe que esse negócio tenha parado já e agora deu um Toy Bonnie? Preconei um animatronic, não é? Ah, não. Eu vou ter que cuidar do robô. O animatronic. Ah, beleza. Sobrou pra mim. Que seja o cuidado dele. Cês tão nem aí, né? Também. Cês são lesados. Acho que cês são pior do que ele. Deixa eu ver. O que cê encontra essa desigata aqui dentro. Oh! Oh, cheirinha. Olha ele aqui. Opa! Oi, bebê. Oi, 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 oi. Pra um bebê, já fala, né? O Alton. Levanta. É. É. É porque minhas configurações aqui na garganhata são mais avançadas do que o normal. Sério, eu acho que sua voz é tão ramal, já pode enquecer o segundo livro. Já tá, é. Tá, cê, cê tá bem? Cê tá com fome? Eu tô com um pouco de fome, mas eu tô com os pão aqui, bem loucamente. Eu tô com os pão. Não, vou te dar uma coisa melhor, uma coisa pra beber. Então, uma mamadeira. Hum, eu gosto de mamadeira. Hum, cê gosta, né? Então cai de burra aí, vai. Dá uma mamadazinha nela. É, ficou meio estranho mesmo, mas beleza. Ficou muito estranho. Tá, é. Então, a cenoura, a cenoura é bom também, maçã, comer até o máximo, entendeu? Eu já tô sem fome. Eu já tô sem fome. Ô, louco, seu The Flash, então. Tá, é. Tá aí, por que cê tá aqui? Cadê seus pais? Cê sabe o que aconteceu pra você tá, sei lá, abandonado aqui nessa escola? Isso aqui é uma escola de MC. Ô, filhos, eu tô conversando com ele. Você poderia sair daqui? Isso aí, obrigado. Eu acho que ele é meu pai. Não, ele não é seu pai. Cê é um animatrônico, sua jamanda. Entra aqui dentro. Ah. Entra aí. Tá, vamos conversar aqui. Tá, isso aqui é uma escola de MCs. Isso aqui só vai ter funkeiro em breve, tá? Vai ser um lançamento louco. Eu tô sabendo aí. Menino. Até meu filho lá, o MC Kevin, vai vir pra cá, sabia? Nunca escondei aqui. E isso tudo, isso tudo, vai ficar, tipo, vai ficar tendo pessoas gravando, tipo, como se fosse um reality show, sabia? É, vai sair lá no canal do JNCJ. Vai ser uma série chamada MCs na escola. E eu tô falando isso, eu não deveria estar falando porque as pessoas podem quibar, mas eu não tô nem aí, porque nós fazemos melhor, entendeu? Mas, suave. Tá. Isso é bonitinho até, sabe? Eu não queria ter um filho igual você não, mas beleza. Cê é estranho. Às vezes tá... Meu Deus do céu. Cê é meio, sei lá, cabeção. Cadê? Cê cresceu. Cresci? Nossa. Cê cresceu. Tá, vamos aqui fora. Nossa, eu tô feliz. Cê não é crescer. Eu mesmo. O chão tá mais longe agora. A cabeça parece a mesma. A cabeça parece a mesma. Percebi. Tá, vem cá. Me segue. Olha só. Cê já viu isso aqui? Cê já entrou aqui na... Olha o louco. Olha essas salas. Nossa, quem fez a decoração disso aqui é uma pessoa muito feia. Beleza. Suave. Essa daqui ainda tá bonita. Essa sala. Quem fez essa decoração é a pessoa mais linda do mundo. Não é coisa. Não, não tá. Tá faltando uma cadeira aqui, ó. Uma cadeira, uma mesa. Beleza. Tá, vamos ver essa escola. Me segue, tá? Ah, se você precisar de alguma coisa... Coisa, fala, tá? E eu vou te ajudar daqui a pouco a te treinar a assustar pessoas, tá? Assustar, assustar. Olha isso aqui, ó. Vamos sentar aqui. Caros alheios! Toca em fogo na escola. Tô brincando aí. Não pode não fazer isso, tá? Tá, vem cá. Vem comigo. Eu tava com isqueiro. Tá louco? Você falou toca em fogo na escola. A parada aqui é você assustar. Não é tocar fogo, não. Desde quando você é o Chamas. Você é o quê? Anda, menina. Não tem bom virar aqui, não. Tá, vem cá. Não, você é o Boni. Você é o Jamanta, tá? É, ó. Eu te desafio a você assustar aquele cara que tem cara de mogolóide ali. Que tem cara estranha. Vai lá. Cara de retardadinho ali. Vai lá, vai lá. Essas para assustar. Essas para assustar. Assusta, assusta. Como é que você arrumou isso aí? Mas beleza. Não, suave. Nesse baú aqui, ó. Não, o baú não tinha. O baú não tinha. Eu garanto. Mas beleza. É se você chegar. Vai! Ah, não tem como. É para assustar. Não é para matar, não. Meu Deus. Tá, tá, tá. Então, Ivone, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, meu Deus. Ah, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. É porque eu ia te ensinar a andar de carro. Mas é meio Watson. Tipo, não tem como você aprender a andar de carro. Mas, sei lá. Um dia vai que você possa entrar em um carro desse. Outro você não tem jeito. É, mas você sabe como é, né? Você para lá, pá. Ah, chegou esse dia agora, ó. Acabou de engrossar a sua voz. Você acabou de ficar mais velho. Meu Deus do céu. Tá, vem cá. É sério? Entra aqui, ó. Deus, embora. Vai. Entra aqui. Cadê você? Entra no outro lado. Esse carro é meio, sabia? É, do outro lado. Pronto. Tá pronto? Ó. Ihuuu! Eita, barbeiro! Eita, barbeiro! Eita, barbeiro! É, eu sou muito... Ah, eita, barbeiro. Boni! Eu tenho que salvar você. Meu Deus do céu. Ou a gente passou ali e a polícia estava ali perto. Então, vem cá. É melhor a gente entrar, tá? É uma dica que eu dou pra você. Vem cá, vem cá. Vem, Boni. Vem, Boni. Vem, Boni. Você jogou futebol? Não, nunca. Você nunca jogou porque você é animatronic, né? Mas beleza. Não, eu já joguei uma vez, mas o pessoal estava fazendo minha cabeça de bola. Porque minha cabeça era grande. Como você jogou se você estava lá naquele bagulho? Ah, tá. Antes, né? Beleza. Entendo que você é feio assim. Foi tanto chute na sua cara que deu certo, mas beleza. Ah, tá. Eu não tenho uma bola pra gente jogar. Só tem que fazer a gente jogar com um futebolzinho, mas beleza. Ah, eu não tenho não. Ah, tá. Você está com fome? Não, você me deu muita comida. Eu aguarda. Quer peixe? Quer mamadeira? Não. Ah, peraí. Eu já vi essa piada. Já vi essa piada. Ah, que piada? Eu já ouvi essa piada. Quer uma dessa? Olha na minha mão. Ah, isso eu quero. Isso eu quero. Eu quero estar uma pessoa bíblica. Não pode. Porque não. Porque isso aqui não pode. Então, serião. Se você quiser, eu estou demonstrado. Deixar uma... Quer pegar pelo menos? Eu não vou dar bala. Só pega. Ah. Pega aí na minha arma. Pega aí na minha arma. O quê? É uma penogenta. Tá, me dá isso aí. Meu Deus do céu. Você é inteligentezinho, hein? Estou gostando disso, sabe? Na próxima vez, ó. Peraí. Eu ia te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho, tá? Ah, eu tenho uma coisa legal aqui. Deixa eu ver. Deixa eu encontrar aqui, tá? Peraí. Tem Nerf aqui, ó. Nerf, 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 Nerf. Essa daí você vai ficar, eu deixo. Não daquele comercial de televisão. Nerf ou nada. É, mas a gente não está patrocinado nesse vídeo pela Nerf. Então, por favor, não se for não aceito. Obrigado. Tá, mas a Nerf... Patrocina nós, hein? Obrigado pelo anúncio. A gente agradece também que a Nerf patrocina. Aqui é algo estranho, mas beleza. Tá, eu não gosto dessas pessoas não, sabe? Eu acho que eu não vou deixar meu filho estudar aqui, não. É meio estranho esse povo. Esse povo daqui é meio louco, meu Deus do céu. Que barbinha é essa? Ela está meio grande já. Já faz um tempinho que eu não corto ela. Está com o focinho de cachorro. É, eu... Dogma! Chegou! Nerf, foi eu que criei mesmo esse menino. Meu Deus do céu, que emoção! Meu Deus, você está ficando mais, daqui a pouco vai morrer. Eu vou o quê? Nada, você vai ficar lindo para sempre. Você está topzera da baladeira, sabia? Afinal, robôs são eternos, né? Uhum. Daqui a pouco dá um papo, aí tu morre. Tá, vem aqui para cá, então. Não posso mostrar isso aqui para essas pessoas, não. As pessoas não estão amazando. Não fala em nada, tá? Olha, tem uma placa aqui, ó. Você sabe ler? Sim, 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 sim. Interditador. Oh, parabéns! Você lembrou de mim? É, eu lembro, você ficou minha vida toda aqui, assim, falando com as coisas aqui. Ah, bom, ainda bem que você sabe mesmo. Daqui a pouco você vai morrer e é bom você saber. E vou o quê? Hum, nada. Não, eu estou falando que você é muito legal, sério. Foi muito bom passar esse tempo com você, sabia? Fazia um tempo que eu não tinha, sei lá, um amigo como você. Você é meio retardado, meio chato, às vezes. Mas, sério, na moralzinha. Tamo junto. Deixa o like aí, tá? Que nóis. É, ok, ok. Ah, mas você quer brincar comigo? Vamos brincar, vamos brincar. De, de, tipo assim, é, mina, sabia? Mina, não, aqui não. Não vou brincar aqui não. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá, depois eu, pera aí. Aí a gente vai brincar de, de mina, tá? Vem cá, me segue. Tá me vendo? Não. Vem cá. Vem cá, eita. Ih, rapaz, explodiu. Ué, eu não dei. Ele explodiu. Ele explodiu. Se ele explodiu, ele morreu. Ai, ai. Me ajuda. Caramba, não dá pra te ajudar. Tu quer botar o sistema aí, ó. Na moral, é, tamo junto. Valeu, Boni. Tamo junto aí. Toma aí, amanhã acabou a nossa amizade, tá? Ah, lá, lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tô te ajudando, tá? Tô te ajudando. Tem que ir muito pra te ver, mas, meu Deus do céu, ele morreu, gente. Tô bem triste. Tá, vai deixar meio aí, ô, desgraça. Fica de boa. Que, que é normal. A morte. Eu acho, pelo menos, é maravilhoso. Tá, falou aí, tal. Nossa senhora, ele morreu. Meu Deus do céu, eu tô bem triste agora. Sério, deixa o like aí, vinho. Pela alma do Boni. Pela alma do Boni.